Transferir e receber via PIX no BTG Banking é muito fácil. Eu vou te mostrar tudo, olha só. Bom, vamos lá. Para fazer uma transferência, abra o seu app e na tela inicial clique em PIX. Aí é só selecionar Transferir e escolher como gostaria de fazer a transferência. Por exemplo, se a chave PIX for o e-mail, é só clicar aqui e digitá-lo. Em seguida, é só dizer o valor desejado e prosseguir. Pronto, em instantes o valor estará na conta que você selecionou. Você também pode fazer pagamentos via PIX através do QR Code. Nesse caso, é só clicar em Pagar com QR Code e apontar o seu celular. Agora, se você quiser pagar através do código, é só clicar em PIX Copia e Cola e inserir o código informado para o pagamento. Para receber via PIX, é só clicar em Receber e selecionar como gostaria, por PIX Copia e Cola ou por QR Code. Em seguida, selecione a chave que será utilizada, informe o valor que irá receber e pronto. O QR Code ou o código serão gerados e você pode compartilhar com quem vai te pagar. Ah, deixa eu te dar uma dica. Em Minhas Chaves, você pode editar e cadastrar as suas chaves PIX, ok? Viu só como é simples? E qualquer coisa, fala com a gente no chat do app.